Eu Tava Certo Pra Toda Madrugar Nessa Vida Louca Nem Passou Pela Cabeça Me Apaixonar Eu Esbarrei No Seu Olhar Enlouquecei No Seu Beijo Comei No Seu Rosto Eu Queimei A Língua Foi Na Ponta Do Queixo Me Acertou De Jeito Olha Eu Na Sua Vida Pensa, Explica Como É Que A Gente Fica